Galera, vamos chegar aqui na Portal Games Pra ver se o Lucas aí tá preparado pra fazer o vídeo hoje Olha, eu morri, é minha vez Olha o Lucas, o que que tá acontecendo aí, velho? Fala com o Didi aí que eu vou falar aqui Os caras tão brigando Morreu, não quer passar o controle Não, mas agora é duas pra cada um Aí, ó Que novidade é essa aí, Lucas? Pô, galera, esse aqui é um supe Quando eu era criança eu jogava o Nintendinho de 8-bit Olha que da hora, joga na TV Muito top, né? Esse é top, hein? Tem uma qualidade bacana pra um aparelho tão pequeno E um valor tão baixo Conecta direto na TV, é ele? Conecta direto na TV Dá pra jogar também na telinha assim, ó Se tirar da TV Aqui você consegue Muito top, hein? Tá com a peleita, tá um pouquinho difícil de ver São mais de 400 jogos Apertar aqui e volta pros jogos iniciais Tem inglês aqui pra gente poder jogar legal Outro Mario, Dr. Mario aqui, ó Mario Bros Conecta aí na TV pra nós ver É o de 8-bit Ligou o cabo Na TV fica mais lindo Aê Aí fica da hora, hein? Novidade aí da Portal Games, né? Portal Cell não Portal Cell não Não aparece aí Então no fim do dia de chegar Eu vou gravar o vídeo E eu não vou jogar Ah, tá bom Pode jogar Salve galera do canal Aqui é o Didi com mais um vídeo Aí fizemos uma introdução bacana Que o Lucas trouxe uma novidade bem interessante, né galera? Ficou a gente de surpresa E o Lucas tava jogando ele brigando aqui com o Uriel Quem era o mais ruim Não Rui é o dia de fazer isso com a gente E aí galera Mais uma semana nós Preços Sobre garantia, promoção, novidade Todo mundo ainda na expectativa de como vai ser esse ano, né? Até a gente Lá na minha cidade o comércio já tá fechando 8 horas da noite Esse ano parece que tá mais difícil do que o outro, hein? Tá complicado Até tinha pessoas às vezes que pensavam assim Que até um estalo virou em 2021 E ia chover a mercadoria dentro da loja Ele tá cheio de coisa E na verdade não é bem isso que tá acontecendo Vamos baixar um pouquinho se eu não atrapalhar a galera? Claro E assim, né? A gente tá com dificuldade ainda Como no ano passado de conseguir os produtos Mas isso não impede a gente de estar sempre oferecendo melhor, né? Fazendo preço bom Tem muita gente que tá trocando ainda o 360 ou o Play 3 Pelo Play 4 ou pelo Xbox ainda A gente pega como parte de pagamento Faz isso bem bolado aí com a galera A expectativa de bundle Assim, ó, tem cara que viu aquele bundle Que era o Days Gone, o God of War Não tem mais Mas aqui na Portal Games tem todos os jogos Então você monta os jogos Agora escolhe o kit que ele quer também, né? Escolhe, mas seja opção Essa semana a gente fez uma promoção dos jogos de Lego Principalmente jogos infantil Aí na parte de R$89,00 A média tá R$99,00 Tem bastante coisa Pega lacradinho Não é jogo usado não, galera É jogo lacrado Tem bastante opção Temos alguma coisa da série nova Série S, Série X PS5 ainda não, né? PS5 ainda não Tá quase impossível de encontrar Os conhecedores falam, sabe? Se eu passasse pra você As emoções que eles passam pra mim Chegassem, olha Rapaz, você falou que final de semana vai chegar e tal É muita incerteza, né? A gente não sabe Porque a expectativa É a gente poder atender pelo menos no preço oficial Que foi o que a gente combinou com nossos clientes aqui E esse dia a gente não vê a hora de chegar esse dia Mas acredito eu que quando chegar Vai chegar tipo 5 peças Depois de mais uma semana Mais 5 peças Mas pelo menos tem que chegar Que a gente tá desde o ano passado aí esperando Você também tá esperando junto com a gente Você que é inteligente Você que dá valor pro seu dinheiro Você que sabe que Seu tempo é seu dinheiro Se você jogar hoje fora 2, 3 mil reais 4 mil reais A mais Somente pra status De ter um Play 5 Pra jogar os joguinhos do Play 4 no 5 Quando a galera tiver pagando 4,700 4,500 4 mil Você vai ficar bem arrependido Porque foi só uma questão realmente de status mesmo Então a galera que tá esperando Continuamos lá com a nossa fila de espera Sobre o Play 5 A maior expectativa de que venha preços bons Que venha um preço pelo menos aí No máximo no preço sugerido Essa é a nossa expectativa Vamos falar em preço O que que temos aí Pra esse final de semana Pra esse final de semana Galera o Mega Pack Como a gente comenta aí em todos os vídeos Vem lacradinho Vem pra lacradão Modelo nacional 2214 Do jeito que você merece Padrão Portal Games Tem os brindes aqui da loja A gente abre Testa Configura na hora O número de série que vem aqui na casa A gente mostra lá com o aparelho Bate certinho Vem o lac de fábrica Tem um contrato aqui da loja de garantia São 3 anos de garantia Então assim Nós temos realmente uma referência bacana No mercado Pelo tempo que a gente trabalha com game Por aceitar um game Como parte de pagamento Uma parte de dinheiro Uma parte no cartão Nós contamos também Com serviço de motoboy Aqui na Grande São Paulo Que é cobrado de acordo Com o endereço da pessoa Ou até mesmo por envio Por correios Para todo o Brasil Com o CDX Que é por conta do cliente Como a gente explica em todos os vídeos E para esse kit Para esse final de semana A gente está vendendo aqui na loja Por um valor muito top Em relação ao mercado hoje Se você vai numa loja física Para comprar esse produto Hoje ele está ultrapassando Os 3 mil reais Está 3 e 100 A gente costuma ver nos shoppings Nas lojas oficiais E esse produto É um produto oficial Que é uma loja de dona A gente tem todos os dados CNPJ É uma empresa Uma loja normal E estamos vendendo Abaixo do preço oficial Isso que é bem bacana A gente conseguiu fazer Essa semana 2.649 2.649 E tem o aparelho A pronta entrega Pronta entrega E tem coisa dentro da caixa Tem gente que às vezes Apresenta só uma caixa Sim Vai ver O cara vai na loja Ele fala Opa acabou Mas nem tinha E outro também Que o pessoal faz um preço Chega na hora Eles falam que acabou Que o estoque mudou E a gente quando faz promoção Para os primeiros 3 Primeiros 5 Para o primeiro A gente tem A gente faz A gente normalmente Até faz stories no Instagram Para a galera ver E a promoção que a gente faz Ela realmente existe Porque às vezes A galera sabe Quando vê que está Já faz um tempo Que eu não estou passando preço Vou fazer um preço aqui Tenho duas peças E depois acabou Então a gente não trabalha Dessa forma Esse videogame Lacradinho Original Se o cara quer trocar o jogo Quer dar alguém usado Como parte de pagamento Às vezes você vai numa loja Ah mas ali está 50 reais Mais barato É muito difícil De encontrar mais barato Começando por aí Mas às vezes você encontra Um pouquinho mais barato Quando a caixa já está aberta Quando eles não dão A mesma garantia Até porque muitas pessoas Elas falam 3 anos Quando você vai ver Está discriminado no contrato Só 3 meses Que é o que é Obrigatório por lei A gente dá aqui Um ano para troca E 30 meses para conserto Então se a galera Dê uma garantia um pouquinho menor Claro que vai conseguir Fazer 20, 30 reais Tem que ver também O brinde A procedência Também que alguns desses games O pessoal vende Não tem nem os bercinhos Dentro da caixa Vem enrolado no saco bolha Hoje com a alta Começo de ano Às vezes o cara tem IPVA Para pagar Tem conta Material escolar Se bem que não sei Como é que vai ficar as escolas Ainda tem um filho também Está tudo incerto Acaba às vezes Até vendendo o game Às vezes o cara Comprou o dinheiro das crianças Está apertado Acaba vendendo Muitas pessoas Pegam esses games E vendem com um novo Então fica ligeiro Não vai só pelo preço Porque o preço é importante Mas não é o mais importante Quando você Nunca o melhor Vai ser o mais barato Eu nunca vi uma coisa Que é o mais barato E é o melhor É o melhor Existem coisas boas Baratas sim Tanto que eu estou dizendo Que para você comprar Esse produto Numa loja oficial É R$3.100 Aqui na nossa mão Está R$500 R$450 mais barato Então tem uma ótima diferença Se a pessoa quiser parcelar Tem que vir aqui na loja A gente parcela Até em 12 vezes No cartão Você vê o Rural Não quer nem olhar o vídeo Eu vou fazer a parte dele Eu vou fazer o momento do print O oitinho do print Para a galera Pegar todos os nossos contatos E os nossos endereços Os telefones Estudos certos Esses são os endereços Oficiais Como a gente fala em todos os vídeos Não temos anúncio No LX No Facebook No Mercado Livre No Facebook Enjoei Nada dessas coisas Só que na loja Sempre te aconselhamos Também a desconfiar De preços muito baixos Aliette Espremo Tem Esquece Nosso canal é aqui O Youtube O Didião Que vem toda semana Fazer o vídeo com a gente E o nosso Instagram E o nosso WhatsApp Questão do horário Como é que está o funcionamento Eu tenho certeza Eu chego aqui Se dá para levar sem jogo Pode consultar a gente Pelo WhatsApp Temos algumas unidades Do Xbox S HD de 1Tera Aparelo super em falta Novo Viu galera Esse tem como você confirmar Está bem difícil encontrar Novo desses aí Você vai em loja E caixa tudo aberta Tudo aberta Quando você liga um Xbox One Pela primeira vez Você faz uma primeira atualização E automaticamente Um registro No site da Microsoft Que você tem que pôr uma conta Os dados Para fazer o primeiro login Para poder ver o menu do aparelho Se você formatar Tirar os dados E vender ele Ele já fica registrado No nome de uma outra pessoa Que foi o primeiro dono Então tem como comprovar Tem como você saber Se o aparelho é usado Por isso que as pessoas Normalmente Tentam vender mais o Play Falando que é novo Do que o Xbox O Play não tem como Porque o Play não tem esse sistema De você registrar no seu nome Já o Xbox Esse sistema Com o próprio site Até de repente Um dia pode vir a ter isso no Play Mas ainda não tem Então com esse sistema Para conseguir um aparelho desse novo Hoje é muito difícil mesmo Esse aparelho Está saindo pelo valor De R$2.450 Para os inscritos Eu vou fazer R$2.399 Se nós temos duas ou três unidades Apenas Produto lacrado Original Pegando o seu game Seminova Às vezes tem o Xbox FET Que é dar como parte de pagamento Playstation 2 Todos esses produtos A gente pega como parte de pagamento E o bacana é que a Portal Games Tem a melhor avaliação De mercado Você não vai vir com o seu console Aqui e vão te dar R$200 Não, né? De jeito nenhum A galera que acompanha O nosso trabalho Pode ver que nós também Somos uma loja Que tem um sistema de trabalho Que não copia as outras lojas Muito pelo contrário Se você pegar vídeos De um ano atrás E ver a gente já pegava Game usado A gente sempre trabalhou assim A base de troca Com ótimas avaliações E muitas vezes O pessoal assiste o vídeo O vídeo ele é comunitário Quem quiser pode ir lá e ver E tal Às vezes a pessoa vai vendo Como a gente trabalha E tenta fazer parecido Mas o maior agravante Uma coisa que não tem como A pessoa copiar É que nós estamos aqui Há 13 anos E que nós nunca tivemos Reclamação do Procon Não reclame aqui Nós nunca tivemos A questão de não enviar Um produto para alguém Ou de não trocar algo Na garantia Então o nosso histórico É muito positivo Porque a gente está aqui Para trabalhar Para levar para os nossos clientes Alegria e diversão Com respeito Com respeito pelo cliente Com respeito pela negociação Da forma que todas as lojas Deveriam fazer Mas nem todas fazem E a gente vai continuar Cada vez mais Batalhando para isso Para ter um bom atendimento Para poder conversar Legal com o nosso cliente Ser um consultor Da mente de venda Oferecer o melhor produto Que a pessoa vai usar Passar a informação A gente conhece Praticamente todos os jogos Se a gente não conhece A gente pesquisa A gente não inventa Uma coisa da nossa cabeça Que a gente já viu Até em vídeos O pessoal inventa Que isso é igual àquele E na verdade não é Então a gente Para não falar besteira A gente fala Peraí que eu vou pesquisar Só um minutinho Vou perguntar para o Liel Vou perguntar para o Liel Para o Rogério E até para o Didio Quantas vezes a gente te consulta As coisas Do que dá uma informação errada Então é isso A gente cortou Uma questão de diferencial Que aqui a gente é jogador Também A gente joga Conhece jogos Tá vendo Diferente Uma coisa é você comprar Por exemplo Você vai na Americanas Na Magazine Luiza O cara é vendedor O cara vende tudo De produto Então o cara não tem Praticamente Ele não conhece os produtos Ele ainda zerou O jogo platinou Tem que ter um entendimento Um pouco melhor Vocês tem que jogar Uma partida de Street Fighter Para vocês O que é difícil Manja não Manja não Manja É terrível Não dá para ganhar uma dele Ele visualizou a gente Ele deixa ficar no finalzinho Você pensa que você vai ganhar Você fica empolgado Chega a pingar suor Da mão do controle Aí ele vai lá E te mata Só com o seu filho Mas no fim Eu desconto Eu já ganhei dele De 10 a 0 Ô louco Verdade Para ele ver Que não é por aí Nova geração Temos série S Série X Esse a gente não está Passando valor A gente está pedindo Para consultar Porque são poucas unidades Como a gente tem Mais duas lojas parceiras Aqui na Portal Games Pode ser que vende lá Não quer que você Perca a viagem Sair de casa Sem ter certeza De ter o produto Ou passar um preço Aqui no vídeo Chega na hora Ter outro preço Porque pode mudar Se acabar Eu pego de outra pessoa Então me chama A gente faz um negócio legal Temos bastante controles Da Nintendo Esses controles Oficial Do Pokémon Controle Mini Tem o controle Com bateria Sem bateria Esse controle É um modo turbo Para quem joga Super Smash Bros Muito show Ele é indicado Ele é indicado Para quem tem A mão pequena Um controle pequeno Temos esse com a bateria Esse também é com a bateria Do Doom Do Pokémon Esse é com pilha Esse aqui É uma versão com pilha Mas temos a versão com bateria Também Esse dois tem a versão com pilha E temos a versão com bateria Recarregada Porque você Olha aí Olha aí Você capturou Os seus Pokémon Chegou o fone da Fancy Galera Esse fone É top O que a gente está procurando Custo-benefício Um produto que tem Uma qualidade Que entrega Um áudio bacana Que tem uma resistência Ele serve para qual? O console? Conforto também Conforto Esse é universal Serve para todos os consoles Com o computador Ape Tem um bom conforto Olha É um produto Bem bacana Bem estilizado Da cor azul A marca Fancy Põe na cabeça Para nós ver se cabe Puxa Cabeça de Céar Olha aí galera Se combina do Lux Cabe em qualquer lugar Cabe em qualquer lugar Quando eu era pequeno Minha mãe usava Meu bonezinho Para trazer melancia Da feira Esse fone Realmente É o custo-benefício Galera A gente trabalhou Com outras marcas Mas nem uma marca Que tem um peso No mercado Tão grande Quanto a Fancy Com custo-benefício Tão bom Esse fone Era para custar Suma de 200 reais Só pela qualidade Pela marca dele E a gente está vendendo Super promoção Para inscritos do canal 130 reais Galera É muito barato Tem esse kit 5 em 1 Que vem um fone A basezinha De recarregar o controle Vem um control click A gente chama de control click Mas só um extensorzinho De borracha Um fone E o suporte Para pôr os jogos Para ficar organizado em casa A gente vende a 199 Promoção Para quem é inscrito do canal 149 Rapaz Precinho né Pô a galera Promoção do FIFA Fez muito sucesso Mas ainda tem FIFA Tem ainda promoção do FIFA Vamos promover Mais uma semana Até o próximo vídeo Está valendo 149 149 Mais barato que a EA Mais barato que na PSN O FIFA digital do PS4 Enviamos para todo o Brasil Porque é um código Só entrar em contato né Tira desse controle Muitas pessoas levam o controle Não levam o FIFA A gente tem para venda Então se for necessário Então se for necessário Chamar a gente no WhatsApp Faz lá transferência Depósito Pode ser na lotérica Pode ser por fix E o arcadezinho Que a gente mostrou No começo do vídeo Qual o valor dele Que a gente não passou O sup Nossa eu não falei o valor Galera eu vou fazer Super preço bacão Esse aqui está na TV Um sup no super Um sup no sup Eu vou fazer 99 reais Muito bom preço É um brinquedo interessante Muito bom preço Conecta na TV Você pode jogar nele E tem o contra Tem outros joguinhos Também de 8 bits Pelo valor Está incrivelmente barato São 400 jogos Funciona tudo bonitinho É com bateria recarregável Já vem o cabinho Para ligar na TV Falar em bateria recarregável Já chegou a do ano Chegou O pessoal estava querendo Para usar no Siris E não tinha bateria Agora tem rapaziada Disponível galera Pronto entregue para vocês 249 reais Essas baterias do Xbox One Não são muito baratas Mas elas tem um cabo De 2,70m Tem um custo benefício Bem interessante Porque você pode Às vezes de madrugada De noite acaba Você não precisa comprar pilha Usar o cabo E tem cliente nosso Já tem há 4 anos Nunca dando defeito Qualidade Se você for só mais 4 anos Comprando pilha Realmente O Gigi sofre E aí tem o Elite Series 2 Eu não Eu tenho o controle Elite 2 Que não tem E tem pilha recarregada Também O nosso acabou Mas em breve Teremos para vender Também E o Nintendo Switch Galera Switch Caixa vermelha Caixa vermelha Aparelho novo Nova versão Com processador melhorado Com a bateria melhorada Joy-Con corrigindo De efeitos anteriores Aqui na Portal Games A gente vai fazer Essa semana 2,690m E eu vou mandar Para todo mundo De fechar Galera É o seguinte Cada semana É uma promoção diferente A gente já fez promoção Top no Switch Continua tendo preço bom E bastante acessório Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar Essa super película Super top Comprou o Switch Levou a película Comprou o Switch Levou a película Ela é rendida 60 reais A película Mais a skin O oficial O Joy-Con E a carinha de cachorro É palacrada Que não dá para mostrar Mas ela fica personalizada Fica bem interessante Então é isso 2,690 Pagamento à vista Dinheiro ou transferência Vai ganhar brindes Na loja Temos acessórios Temos jogos Nosso preço Está entre os melhores Do Brasil Nosso compromisso É com você Cliente Que está interessado Nos nossos produtos Que acompanhe o nosso trabalho Se tiver algo Que você queira falar Chama no WhatsApp Diz que é um preço Que é um desconto Quer saber sobre uma troca Se tiver demorando Para responder Tira um minutinho Vem aqui falar com a gente Nosso horário Das 9h às 5h O Riel está aqui O Rogério está aqui O Lucas está aqui Se eu não estiver aqui Os meninos me chamam O Didio Toda semana está aqui Normalmente ele chega Primeiro que eu Então foi isso galera E para quem assistiu O Riel O que tem que fazer Isso aí rapaziada Deixa o like Se inscreve Deixa o comentário E lembre rapaziada Aqui é Portal Games Vocês são muito bem vindos Valeu galera Falou E aí E aí